Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e estamos aqui pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje é mais uma vez pra falar sobre PS 2019 rapaziada Bom, nos últimos vídeos que eu trouxe falando de informações eu citei que a Konami poderia trazer algumas novas ligas para o game Então a galera tá na esperança de aparecer uma Bundesliga, uma Premier League Então o vídeo de hoje será simplesmente pra vocês tirarem essas dúvidas de qual liga que poderá aparecer no PS 2019 Eu vou falar pra vocês as ligas que não tem como, 0% de chance de aparecer no game E de outras que a Konami já está negociando e de outras que a Konami pode ir atrás Então vai ser um vídeo bem completão mesmo Então pra você que quer entender como é que funcionam essas coisas de ligas, licenciamentos De qual liga que poderá vir no game, já que agora saiu a Champions League e eles estão com mais dinheiro Pra investir, pra trazer essas ligas Fica até o final do vídeo, também não esqueça de deixar o seu like velho O seu like sempre tá me ajudando aqui na divulgação desses vídeos E está me motivando a continuar trazendo o meu trabalho pro YouTube Então deixa o seu like aí embaixo Também se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas informações que eu for trazendo de PS 2019 Até o seu lançamento do game E mano, vamos lá começar Bom galera, nesses últimos vídeos que eu trouxe Em muitos desses vídeos eu citei que a Konami tá sim atrás de trazer mais licenças para o game Tem pessoas que comentam que ainda estão na esperança da Konami trazer uma liga foda Então, o vídeo de hoje eu vou tirar essa dúvida de vocês Bom, na verdade eu vou falar que essa matéria eu tô pegando Na verdade eu estou usando como base a matéria do Wii Brothers Então pra você que quer dar uma olhada na matéria completa Eu vou estar deixando no primeiro link aqui na descrição Tipo, nesse vídeo eu vou falar basicamente qual liga que poderá aparecer Eu já fiz um vídeo falando como é que funciona cada liga E como é que funciona cada licenciamento Pra Konami ir atrás dessas ligas e tentar licenciar Então vê o card aí, porque aquele vídeo tá muito completo Eu falo pra vocês como que funciona E como que a Konami vai atrás dessas ligas Como é que funciona essa discussão e essa negociação Para que a liga apareça dentro do game Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais dessas ligas Que a Konami pode estar negociando Como eu falei pra vocês, são ligas de menos expressão, pessoal E é claro que já faz muito tempo mesmo que a Konami não traz nenhuma liga Para o PES 2018 Tipo, para o PES em geral É uma liga que realmente não estava presente no jogo E apareceu de forma licenciada A última realmente foi a liga da Argentina, pessoal A liga Argentina que apareceu no PES 2014 Bom, nesse PES 2019 Teremos sim a inclusão de novas ligas Isso já é confirmado pela própria Konami Apesar deles não terem divulgado basicamente qual será Vamos usar vários indícios e várias coisas que apontam Que essas novas ligas podem estar aparecendo no game, pessoal Só lembrando, não esperem nenhuma liga mesmo de expressão Como a liga espanhola e o porquê Eu já vou mostrar pra vocês agora Bom, pessoal, por que não aparecerá nenhuma liga de expressão? Porque vocês estão vendo aí na tela um ranking das principais ligas da Europa E das ligas mais disputadas, onde contém os melhores times E as três primeiras, que é a Espanha, Inglaterra e Alemanha Não tem nenhuma oportunidade Nem nenhuma chance de estar aparecendo no PES 2019 Por quê? Porque a EA Sport já há alguns anos Possui a exclusividade dessas três ligas E não só das suas ligas E das suas subdivisões Ou seja, da Primeira Liga E das suas divisões que ficam abaixo dela Da Bundesliga 1, 2 e 3 E da La Liga Santander E da segunda divisão da La Liga Santander Que se eu não me engano Se chama Liga Adelande Um negócio assim E bom, pessoal Na Europa, tirando essas ligas que não vão aparecer no game Só sobram apenas as ligas periféricas E eu arriscaria, pessoal Que poderia estar aparecendo a Liga da Rússia Da Turquia e da Ucrânia Bom, são ligas de pequena expressão Que são poucos conhecidas por nós brasileiros Mas que possuem grandes times Que todos os anos estão competindo diretamente Pela Champions League, né, pessoal? Por exemplo, na Turquia Temos o Besquitas O Fernebart E também o Galatasaray como seus principais times A Liga contém 18 clubes Com destaque para esses três Que eu já citei para vocês E seria muito legal ter essa Liga presente no PES 2018, pessoal Elas têm grandes equipes Que sempre estão presentes na UEFA Champions League E além de ser uma Liga muito competitiva, velho E seria muito legal ter uma Master League dentro dessas ligas E lembrando Essas ligas só estão presentes Esses times, na verdade Alguns desses times Só estão presentes nos outros da América Latina Então seria interessante ter eles presentes Na sua própria Liga Nacional E vamos falar da Rússia, pessoal Que nesse ano recebe a Copa do Mundo Então terá uma grande visibilidade para o mundo do futebol Nessa Liga temos 16 equipes Que é um campeonato extremamente competitivo, pessoal E o destaque fica pelo seu clima muito frio Ou seja, seria muito interessante De além da Konami incluir essa Liga presente no jogo Incluir seu clima de neve E um clima dinâmico Imagine você jogando uma partida dentro dessa Liga E alguns estádios que estão presentes na Rússia E começasse a chover no meio da partida Cara, seria insano mesmo, pessoal E além dessa Liga ser muito competitiva Ela possui grandes equipes Dentre elas o CSKA O Locomotivo Moscou Também temos o Dinamo de Moscou O Zenit E o Spartak de Moscou Esses 5 times que sempre estão disputando a Champions League Estão disputando diretamente a Champions League Então realmente seria muito interessante ter essa Liga presente Sem falar que vai ser a sede da Copa do Mundo Então seria muito interessante para a Konami Ter a Liga desse país presente no seu game E bom, pessoal A última Liga que eu citei para vocês Que pode estar aparecendo no PES É a Liga Ucraniana Que não é uma Liga que tem grandes times É uma Liga muito fraca, para falar a verdade Mas tem dois times que sempre estão na Champions League E são seus principais times nacionais Tem o Shakhtar Donetsk E o Dinamo de Kiev Que essas duas equipes sempre estão disputando diretamente Pelo título nacional E o Shakhtar Donetsk também é um time bem conhecido Por ter bastante brasileiros jogando lá Seria bem legal encarar uma Master League Quem sabe E tentar revelar alguns brasileiros dentro desse time Porque essa Liga também é conhecida por formar grandes jogadores Então seria bem interessante também Vocês fazerem uma Master League dentro desses times Seria interessante também para vocês pegarem Quem sabe O Shakhtar Donetsk ou Dinamo de Kiev E levar para um título de Champions League Cara Realmente não seria uma péssima ideia Agora vocês estão vendo, pessoal Apesar dessas três Ligas Não serem tão badaladas Elas são Ligas que realmente acrescentarão demais ao game Ou seja Essas são as três principais Ligas Europeias Que podem estar aparecendo no game Não esperem algo acima disso Tipo Bundesliga, Primeira Liga E nem La Liga Santander Porque eu já sei para vocês Que não tem nenhuma possibilidade Delas estarem aparecendo no game Então Ligas Europeias No máximo deve rodar Essas três Ligas E bom, pessoal Saindo um pouco da Europa Que já vimos que a situação lá Está complicada para a Konami Já que na América do Sul A situação é completamente oposta Bom Várias Ligas onde a Konami poderia investir muito Já que a concorrente e a Esports Não tem nem aí para essa região Simplesmente eles praticamente Já abandonou de vez Bom A Konami poderia aproveitar Que vende muito nessas redondezas Aqui na América do Sul Uma das regiões que mais vendem O Pro Evolution Soccer E investir e trazer a Liga Peruana A Liga Colombiana Uruguaia E outras que temos presentes aqui na região Bom Já pensou em esses campeonatos Com alguns estádios E muitas faces do game? Bom Tenho certeza que faria grande sucesso Aqui entre nós E no Brasil Além de fazer o que eles já fazem todo ano Eles poderiam caprichar ainda mais Nos cantigos de torcida Ia tentar trazer uma Série B E muitos mais novas faces Cara Ia ser show de bola Já não temos a Libertadores Que quem sabe Em breve já estará voltando a franquia Mano Ter as equipes E ter as Ligas da América do Sul Mano Seria show de bola Já que a Esports Já está praticamente cagando Para essa região Só está ligando para a Europa Praticamente Bom Já que a Konami Investe aqui no campeonato Aqui nos campeonatos Latinos Cara Seria show de bola Já que não tem nada implicando Que eles vão atrás desse campeonato E licenciem essas equipes Bom pessoal Apesar de tudo que saiu Nesses últimos dias Eu vejo que a Konami está no caminho certo Em não renovar com a UEFA Champions League Por que Manoelba? Como assim a Champions League Fica genérica e é boa para o PES? Porque como vocês sabem Já assistem isso milhões de vezes Para quem segue o canal Já está ligado disso A Konami gastava milhões e milhões Na verdade Gastava caminhões de dinheiro Para licenciar aquele campeonato E simplesmente Não tinha nenhum retorno grande com ele Porque ele já estava licenciado há 10 anos E deixava o Pro Evolution Soccer Praticamente estagnado Perdendo todas as ligas E simplesmente gastando Todo o seu dinheiro E licenciar apenas esse campeonato sul-americano Agora que vemos Que a Champions League Estará genérica Que na verdade A Champions League Não agregava muito Ao Pro Evolution Soccer Eles podem ir atrás Das pequenas ligas primeiro Bom com calma Eles vão atrás Das ligas de menos expressão Licenciar essas ligas Que eu já citei para vocês Ganhar espaços Nessas regiões Aumentar as vendas Do Pro Evolution Soccer E quem sabe Futuramente brigar Para ter uma Bundesliga Primeira League E La Liga Imagine então Você jogar uma Master League No PS 2019 Com muitas opções De jogadores e ligas Bom galera Quero a opinião de vocês Aqui nos comentários Para mim Isso é uma grande sacada Aí a Konami fez bem Sim Não renovar com a Champions League Seria legal Ter a Champions League O PS 2019 Sim teria Só que eles gastavam Muito dinheiro Com esse campeonato Não tinham grande retorno Eles não sabiam Utilizar a Champions League Como devia Então eles podem investir Agora em trazer sim Ligas para o game Apesar de ser menos expressão É só o começo galera Fiquem tranquilos Que daqui para frente Teremos um novo Pro Evolution Soccer O PS 2019 O PS 2020 Tenho certeza Que de ano em ano A franquia vai ficando melhor E o jogo vai avançando Em vários aspectos Não é tão negativo assim Em termos da Champions League Genérica Pensem nisso O PS não vai morrer O PS vai sim E ressurgir nos próximos anos E quem sabe Se essa ideia da Konami De licenciar as ligas Em menos expressão Dá certo Cara Aí é que se cuide Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Na verdade Era isso que eu tinha Para falar para vocês Não é confirmado Essas ligas que eu falei Para vocês Só que eu já quis Abrir o olho de vocês Todas essas ligas Que eu citei para vocês É as ligas que a Konami Pode ir atrás E sem dúvida Irá atrás dessas ligas Então deixa o seu like Aqui no vídeo Não teve nada De clickbait Simplesmente eu Formei uma opinião Passei ela a vocês Tirei dúvida de muitos Que para muitas pessoas Ainda era possível Ter uma Premier League Uma Bundesliga Uma La Liga Ainda nesse país 2019 Não pessoal É impossível Sim Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder as próximas informações E vou ficando por aqui Até a próxima E falou E falou T anún Tô Tc Tc T herd Ainda Hadi Tc Tc